Simbioses é uma palavra muito usada cientificamente, mas ela fala sobre interdependência de elementos químicos. Isso é o que acontece em vocês, nas vossas declarações, hoje e diante de todos. As simbioses do amor, um não conseguirá mais viver sem o outro. A vida é vocês, o amor é de vocês, Deus é o vosso Pai e assim o Senhor os conserve sempre. Amém. 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 Eu te amo muito além do que você pode imaginar. Eu já disse, aqui na frente de todos, mas eu faço questão de falar de novo. Eu te aceito. Eu te aceito na alegria. Eu te aceito na tristeza. Eu te aceito na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Sim, eu te aceito. Sim, eu te aceito. Temos tantas coisas diferentes um do outro, mas ao mesmo tempo somos tão iguais, ainda mais quando se fala em hambúrguer. Tô louca pra falar que o meu gostar já é amor. Enfim, não desiste de nós. Tô longe, mas tô perto se você quiser. Se você quiser, promete que fique. Fique quando não for fácil ficar. E eu prometo que eu fico. Eu gosto muito de você. Muito, muito. Eu gosto tanto que eu amo você. Eu te amo pra sempre. Eu gosto muito de você. Tantos dificuldades. Tantos incertezas. Estamos aqui. No dia que vai ficar marcado nos nossos corações. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Quando a minha mãe dizia que você sempre foi apaixonada por mim. O bom de estar vivendo ao seu lado durante todo esse tempo é que a gente já sabemos e conhecemos o jeito de cada um. As nossas bagunças. A roupa jogada por todo lado. Você brigando comigo porque eu não paro de jogar no computador. Mas durante todo esse tempo de namoro, noivado e casados, eu só tenho tido certeza da escolha certa que eu fiz. E é incrível como Deus tem sido bom com a gente. Eu nunca imaginava que um dia eu teria um casamento assim. Eu quero que você saiba o quão incrível você é. Você é uma mulher forte, guerreira, inteligente, linda, doze, um pouquinho impaciente. Mas que eu amarei até os nossos últimos dias. Que hoje seja o dia que fique marcado para todos nós o nosso amor. E que fique marcado para você que eu enfrentarei tudo. E qualquer dificuldade para que sempre sejamos felizes. E há, como eu vivo falando, eu não vejo a hora de formarmos na nossa família e sermos felizes. Obrigado por você ser você. Obrigado por tudo o que você tem feito por nós. Obrigado pelo nosso amor. Eu te amei ontem, eu te amo hoje e eu vou te amar para sempre. Eu te amo hoje e eu vou te amar. Eu te amo hoje e eu vou te amar. Eu te amo hoje e eu vou te amar. Eu te amo hoje e eu vou te amar. Eu te amo hoje e eu vou te amar. Eu te amo hoje e eu vou te amar. Eu te amo hoje e eu vou te amar. Tchau, tchau.